E comigo você vai dançar E comigo você vai dançar E comigo você vai dançar Você pode parar que eu vou levar pra vila Eu tenho o teu mundo em minhas mãos Seguimos juntos na mesma partida Em qualquer lugar E o teu coração Você pode parar que eu vou levar pra vila Eu tenho o teu mundo em minhas mãos Seguimos juntos na mesma partida Em qualquer lugar E o teu coração Roubei Pode falar que eu vou levar pra vila Voar, lutar, viver E andar tranquila Buscar o nosso melhor lugar Sem me deixar posso te acompanhar Vermelho, batom, amarela, camiseta Pela areia branca, nossa pele preta Contra a malice, batruca de malice Nosso ilílio, construir, fazer valer Na brisa do sol de outono Quantas cores eu vejo o seu degradê Vamos fugir, o que me diz? Eu te falo Não se preocupe Beijos coleciono Precioso Subir Seu sorriso Seu acordado é melhor Luto vem Vem comigo você vai dançar Vem comigo você vai dançar Vem comigo você vai dançar Do balanço do mar dos quadros Ela tem balanço do mar dos quadros Do balanço do mar dos quadros Caminho das pedras, cheiro das flores Do coração sem perdas ou dores Sem quedas, antigos amores Nunca alerta, dispensa motores Lábios, flashes, luzes, confunde Sábios, vozes, poses, quero um acalento Sabias em nosso canto Do manso, os braços, tensão, respeito Coração Se pode parar que eu vou levar pra vila Eu tenho o teu mundo em minhas mãos Seguimos juntos na mesma partida Em qualquer lugar que eu ouro Coração Se pode parar que eu vou levar pra vila Eu tenho o teu mundo em minhas mãos Seguimos juntos na mesma partida Em qualquer lugar Há tabaques, abrem galas Águas passadas, dobrando a esquina Nessa viagem fazemos as malas Tá bem, é nossa rotina As batidas da vida e da vila nos guiam Roda o grupo no itinerário Sem falhar seu olhar no melhor cenário Bem-vindo ao meu mundo, girando noite e horário Vem, e comigo cê vai dançar Vem comigo cê vai dançar Vem comigo cê vai dançar Vem, e comigo cê vai dançar Vem comigo cê vai dançar Vem comigo cê vai dançar Vem comigo cê vai dançar O meu corpo no teu coração Você pode parar que eu vou levar pra fila Eu tenho o teu mundo em minhas mãos Seguimos juntos na mesma partida Em qualquer lugar como teu coração Você pode parar que eu vou levar pra fila Eu tenho o teu mundo em minhas mãos Seguimos juntos na mesma partida Em qualquer lugar Eu tenho o teu mundo em minhas mãos